Amigo, preste atenção No que Deus hoje vai nos falar Vejam só que coisa linda Essa conversa de pomar Um pombo a outro perguntou Tu tens, amigo, explicação Por que será que os homens correm E se matam pelo pão? O pombo a outro respondeu Com tristeza em sua voz Está faltando a eles um desvivo Igual ao que cuida de nós Por isso eu canto Deus é a luz da nossa vida Meu salvador, meu protetor Ele é verdade, minha fortaleza Dono do meu coração A Bíblia ensina a confiar Em Deus não termos preocupações Conhece bem toda a nossa história Do nascimento até grandão Tio Mateus na Bíblia diz Papai, mamãe, o que Deus sempre quis Corre, corre da ansiedade Nos braços do pai Vem ser feliz Os animais Deus tem amor Não plantam e nem precisam semear Imaginem só Nós que somos A semelhança do Pai Por isso eu canto Deus é a luz da nossa vida Meu salvador, meu protetor Ele é verdade, minha fortaleza Dono do meu coração Deus é a luz da nossa vida Meu salvador, meu protetor Ele é verdade, minha fortaleza Dono do meu coração Deus é a luz da nossa vida Meu salvador, meu protetor Ele é verdade, minha fortaleza Dono do meu coração Do meu coração